Pedido de treinador é exposto por diretor de futebol do Atlético. Agora se você quer saber que pedido foi esse, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. O Atlético está na busca por um novo técnico no mercado e isso não é novidade para mais ninguém, após a saída do técnico Kuka, a direção movimenta todo o seu foco para a contratação de um novo comandante. Ao que parece esta procura não está nada fácil, os nomes mais falados até agora têm grande concorrência no país de equipes gigantes do futebol nacional. A temporada do futebol de 2023 vem com uma promessa de ser uma das mais fortes e competitivas das últimas décadas e toda essa dificuldade é levada também para o mercado da bola. Em uma coletiva na última quarta-feira, o responsável pelas contratações do Atlético falou um pouco sobre. Ele inclusive revelou um pedido de um técnico para assinar com o Galo. O nome em questão é o de Marcelo Galhardo que fez o pedido de receber um milhão de dólares por mês para poder vir ao Brasil, o dirigente ainda revelou que a ideia do técnico argentino é de trabalhar na Europa. Na minha opinião, é impossível uma equipe aqui do Brasil pagar tudo isso para um técnico, ainda mais o Galo que vive com dificuldades financeiras. E aí torcedores do Galo, o que vocês acham sobre essa pedida do Galhardo, deixa um comentário logo aqui abaixo com a sua opinião, faça a sua participação aqui no canal comentando o que você acha. Nesse instante, vou encerrando mais esse vídeo com as notícias do Atlético Mineiro, em breve, quando houver novas informações do Galão da Massa, eu vou estar procurando e trazendo com o máximo de rapidez para vocês em um novo vídeo para vocês. Aqui é Galo.